Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de mais decisões absurdas do Alexandre de Moraes de bloquear as contas e o X não tá obedecendo e agora o Alexandre de Moraes aumentou a multa. Eu tô achando que o X tá querendo peitar o Alexandre de Moraes e depois... Cara, o Elon Musk, ele vai colocar uma multa bilionária pro Elon Musk? O que que é o Elon Musk, velho? Afinal, o Elon Musk pode pagar a multa que for a propaganda que o Alexandre de Moraes tá fazendo pro X. O X virou a plataforma da liberdade de expressão, eclipsou todas as outras plataformas que tinham antes, né? Tinha o Gabs, tinha o Getter, o BitChute, Minds, várias que eu segui e agora desapareceram. Aquele pagavulta que for. ...realização completa do Alexandre de Moraes e o pessoal tá começando a encarar a coisa do jeito correto. O negócio é não obedecer. Esse é o grande pavor de todo juiz. Todo juiz tem direito pra caramba, tem poder pra caramba. Numa canetinha. Na canetinha. Na canetinha ele tem poder pra caramba. Mas num momento que o pessoal desacredita do cara, aí esse cara vai cair, esse cara não vai ficar no poder. Ele não tem condição de bancar essas decisões que ele tá tomando agora. Aí o Twitter tá falando, não, então eu não vou fazer não. Não vou fazer não. Aí agora chega o moço. O Moraes botou multa de 1 milhão e 400 mil reais por hora. Um negócio assim, uma coisa absurda. O armitar muito e não sei o que lá, não sei o que lá. Muito filosofo muito. Eu não sou o X, não é o meu dinheiro, não sou eu que vou tomar a decisão. Mas a minha vontade, se eu fosse rico mesmo, tivesse uma plataforma dessa, deixa. Quero ver. Quero ver se o Alexandre de Moraes vai conseguir cobrar isso. Ele não vai durar muito tempo na STF, tá todo mundo já vendo isso. Mas fica pior, tá? Fica pior porque o Alexandre de Moraes requisitou informações sobre uma menina que a única coisa que tem dela com relação a ele é chamar o Xandão de careca. Ela chamou o Xandão de careca e o Xandão botou lá na lista. Ela tá na lista lá. A gente já sabe como é que funciona a coisa agora, né? O Xandão tava lá vendo lá o X dele, viu ali? O Xandão me chamou de careca. Ai, não acredito. Manda bloquear. Até se é, emita um relatório daqueles relatórios criativos. Nossa, imagina o que ele vai fazer com as pessoas chamarem ele de cabeça de peru. Nossa, é, prisão perpétua. Forca. Vocês aí, contra essa moça aqui, eu quero saber tudo. Vamos bloquear ela, né? O cara tá doido, velho. Já sabe como é que funciona agora, né? O pessoal tem que ser criativo. Aí criaram lá a coisa e mandaram o relatório pra ele e ele mandou. Olha o absurdo da coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Tchepático, fiscal da Receita, pior que Satanás e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? O X divulgou novos pedidos do Alexandre de Moraes de censura, né? Então, um pedido foi junto com essa coisa toda aí, com essa confusão toda, né? Pediu o bloqueio de várias pessoas aqui. O Ed Raposo, o Marcos Duval, pediu a MV Eustáquio, que é a filha do Oswaldo Eustáquio. Pediu um monte de gente aqui, o bloqueio de um monte de gente, né? A gente já sabe como é que funciona agora a coisa. Eles devem ter postado alguma coisa que o Alexandre de Moraes não gostou, viu lá no feed de notícias dele lá. Vou acender uma vela todo dia pra São Feed do Twitter, pro meu feed nunca passar lá, a minha conta nunca passar lá no feed do Alexandre de Moraes. A gente já viu que esse que é o problema, né? Tu passou no feed do Alexandre de Moraes, sacodeu. Mas enfim... Não, e você quer saber? Em 2020 eu tava com uns memes virais, velho. A gente tava com uma fábrica de memes, todo mundo... A gente tinha um grupo de WhatsApp, né? Que obviamente todo mundo saiu correndo uma vez que começou o inquérito, a gente perdeu nossos memes. Mas mano, todo mundo jogava meme do Moraes, meme do Moraes. Era o tempo todo, eu colocava aí na minha tag, aí nesses memes. O Moraes deve ter uns 10, ele deve me odiar profundamente. Então o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Como viralizaram na época, todo mundo repostou, todo mundo colocava, copiava, postava, repostava. Mas tava a minha tag lá. Eu tenho certeza que até hoje eu tô 5 anos no encargo das fake news porque eu fiz memes, mano. Piatas. E agora tá mais que claro que não pode chamar nem de careca, mano. Chamei de tudo, velho. Eu vou ser preso. Aí mandou bloquear um monte de gente aqui, né? Filho! A gente já sabe como é que é, né? Ele viu a coisa lá, não gostou, mandou o relatório pro TSE. Não, elabora um relatório criativo aqui sobre esse pessoal pra gente poder bloquear todo mundo e coisa e tal. Se não tiver nada, não tem problema, seja criativo. Inventa uma denúncia aí, faz um negócio aí que a gente vai em frente, né? E aí bloqueou esse pessoal todo aqui, né? De novo, aquela decisão padrão do Alexandre de Moraes. Não tem nada aqui, não diz qual foi o crime, não diz o que... Estão sendo investigados o quê? Não diz qual é a publicação que foi o problema. Porque vocês lembram? Eu já falei isso aqui, já expliquei aqui em outros vídeos, né? Pelo marco civil da internet, é proibido você fechar a conta de uma pessoa, bloquear a conta de uma pessoa. A única coisa que um juiz pode fazer no Brasil é excluir uma publicação. Então se você tem uma publicação que por algum motivo a pessoa considerou ofensiva ou errada, enfim, tem algum problema com aquela publicação, o juiz pode sim mandar a plataforma excluir aquela publicação. Aí não tem o que dizer. Aí tem que excluir mesmo. Agora, não pode bloquear a pessoa. Cara, isso tá textualmente escrito no marco civil da internet. Não pode bloquear a pessoa. Porque senão seria censura prévia, né? Ou seja, o fato da pessoa ter falado uma coisa errada, ela pode ser processada por aquilo, pode ter as consequências judiciais cabíveis, mas não quer dizer nada que as outras, que tudo que ela fale seja ilegal. Ela pode falar coisas que não são ilegais. Então, ou seja, você tá censurando a pessoa, tá proibindo ela de falar aquilo. Um absurdo completo. Não deveria nunca ter sido sequer considerado esse tipo de coisa, né? Mas estamos no Brasil, né, amigo? Mas o fato é que já virou meio que rotina. A gente já sabe até como é que funciona. O Xandão tá lá, vendo lá no Twitter, lá. A gente tem que prestar atenção nos dias que o Xandão tá desocupado, cara. Esses dias que são os dias perigosos. O pessoal que publica coisa no Twitter, o dia que o Xandão, que não tiver ação no TSE, o Xandão tá desocupado. O cara já deu a dica lá, o juiz lá, amigo dele lá. O dia que o Xandão não tem sessão no TSE, meu amigo, ele fica frenético na busca lá das coisas na internet, né? Então, e aí ele manda o pessoal do TSE forjar a prova lá contra a pessoa e toma a decisão, né? Enfim, mandaram bloquear isso daqui. Até este momento, não foi feito pelo Twitter. O Ed Raposo tá falando aqui que o YouTube bloqueou o canal dele no território brasileiro, mas o X recebeu a mesma ordem, mas a conta ainda tá de pé. A conta dele ainda tá de pé, pelo menos por enquanto, aqui no X, né? Já tá avisando aqui. Parece que não teve problema sobre o Instagram, pelo menos até o momento ele não teve isso, né? É lógico, a gente tá sabendo dessa ordem, porque o X divulgou, o YouTube não divulgou o... Posso dar um conselho? Para o Ed Raposo, para quem estiver ouvindo, para qualquer pessoa que for ser censurada, a primeira coisa que você faz, pede um Pix. Por quê? É pra ganhar dinheiro? É pra garantir o sustento do cara que vai ser censurado, não sabe quanto tempo vai ficar sem o canal? Pode ser também. Mas é pra mostrar o que acontece. Vocês vão ver o Alexandre de Moraes doido para derrubar o Pix, para derrubar... As pessoas não podem mais receber doações. Essa pessoa não pode mais... Não, não, não. Então, se a pessoa foi censurada, a gente dá um milhão para cada um que for censurado, mano. Aí quero ver o cara continuar censurando. Manda em Bitcoin. Em vez de colocar ali o QR Code e um Pix, põe o negócio de Bitcoin. Quero ver o cara derrubar uma wallet gringa. Vai demorar um pouquinho, né? Então, tem que começar a fazer assim, de reagir de alguma forma. Mostrar pra eles que a censura vai sempre sair pela culatra. Por que ele faz isso? Pra destruir a vida da pessoa. Por que ele tá censurando uma menina de 16 anos? Por que ela pede Pix? Por que ele tá destruindo o canal da de Raposo? Por que ele não pode ser visto no Brasil? Por que é daí a fonte de renda dele? Por que ele vive de criticar e comentar as notícias? E não tem nenhum problema nisso, né? É livre mercado. Mas é isso que prejudica esses caras, velho. Enquanto a direita estiver falando, a esquerda vai estar perdendo votos, mano. O Google não divulgou. Achou absurdo isso. Uma traição do Google, do YouTube, com nós produtores de conteúdo. Eu super divulgaria, Joaquim. Está certo nisso. Tem que divulgar esse tipo de coisa, porque é ilegal. O marco civil da internet proíbe isso. Ah, mas o cara é juiz do STF. É, mas é legal. Ele tá tomando uma decisão ilegal. Ele não pode tomar essa decisão. É abuso de poder. Ele tá usando a lei pra... Pode tomar. Ele tá tomando decisão além da lei. Enfim, por enquanto... Escordo. Ele está tomando, né? E aí o Moral aumentou a multa do X por desobedecer a sua decisão. Aí isso foi depois já desse escândalo todo, né? Ou seja, o X desobedeceu a decisão exatamente porque deve ter feito a conta de que esse cara não tem mais poder agora de garantir isso daí, né? Ah, não. Agora a multa é um milhão por dia. Aqui, ó. O X não cumpriu a decisão judicial e já tem mais de 300 mil em multas a pagar a justiça. Alexandre de Moraes não vai ter como garantir essa multa, bicho. Não vai ter como, né? O X certamente vai esperar a queda do Alexandre de Moraes pra entrar com o pedido de... de revisão disso daí e vai ganhar. Porque é óbvio que isso aqui é absurdo. É óbvio que... Agora a gente sabe que isso tudo aqui é baseado em fantasia da cabeça do Alexandre de Moraes, né? Ele que manda. Ele que cria a prova. Ele que faz as coisas. Ele que julga. É o que eu falo sempre pra vocês. No momento que começar a acontecer isso muitas vezes, por enquanto é só o X que tá bancando. O Elon Musk tem dinheiro. Talvez ele possa bancar isso daí, né? Eu não sei se eu bancaria porque eu não tenho dinheiro. Eu quebro. Mas eu... Não sei também se eles vão... De repente depois eles vão obedecer. Mas enfim... Mas isso que acontece com o juiz. Eu já falei várias vezes aqui. O juiz tem poder pra caramba, mas na pontinha da caneta só. Se a pessoa começa a olhar pra aquele juiz e falar cara, esse cara vai cair. Esse cara não vai continuar juiz. Acabou. Ele não tem mais poder nenhum, né? A pessoa vai pegar aquela ordem e falar eu não vou fazer isso aqui porque eu vou estar me enrolando junto com o Alexandre de Moraes. Todos esses pedidos a gente já sabe agora que são ilegais. Que são provas... São baseados em provas fabricadas. São naturais de pleno direito. Imagina quem é que vai cobrar esse troço. Arriscando botar a assinatura dele ali. E depois de sua manhã reverter no tribunal. E aí ele ser chamado a se explicar por que ele obedeceu essa ordem ilegal que era uma ordem manifestamente ilegal. não se obedece em ordem manifestamente ilegal, né? Então, ou seja, a situação fica essa. O Xandão agora vai gritar cada vez mais alto e cada vez menos pessoas vão ouvir o Xandão. Lembra do Aladim? Eu sempre lembro daquele filme do Aladim, né? Que o gênio falava, né? Todos os poderes do universo dentro de uma lâmpadazinha pequenininha, não sei o que lá. E é isso que o juiz tem, né? O juiz tem o poder de assinar o papel. É verdade. O que o Alexandre de Moraes consegue fazer é assinar o papel. No momento que o pessoal percebe que o cara tá totalmente errado, que ele tá fazendo besteira, que ele tá fazendo merda, aquele papel que ele tá fazendo é que ele virou um risco que você obedecer aquele papel. Você tá arriscado a entrar nesse esquemão dele aí de quando der merda, dar merda pra você também, as coisas começam a emperrar, né? É o que eu falo pra vocês. É a perda de poder político. Não é mais uma questão institucional. Institucionalmente, o Alexandre de Moraes ainda é juiz. Ele é juiz, ele vai lá, ele assina o papel e faz a coisa toda ali. Mas, à medida que a coisa vai passando, as pessoas começam a duvidar se ele vai ficar por muito tempo, se ele não vai ser questionado, se realmente a ordem é justa, se eu não tô me enrolando ao seguir as ordens desse cara, né? E aí o cara começa a ter dificuldade. Isso é o pesadelo de todo juiz. É por isso que ele tá aumentando a multa pra 1 milhão e 400 mil agora por hora, por dia, sei lá. Aqui, ó. 1 milhão e 400 mil por dia. que a multa do X agora, se não suspender esses perfis, né? Eu não sei. Por enquanto, tá funcionando. Não sei se o X vai encarar isso aí, se vai em algum momento parar e coisa e tal. Mas por quê? Vamos supor que o X não faça isso. O que ele vai fazer? O próximo passo é 1 bilhão de reais por hora, vai ser a próxima multa dele. E depois vai ser o quê? 4 quilhões de reais por segundo. O que ele vai fazer? Ele não pode. O Alexandre de Moraes não tem o poder de chegar lá e mandar fechar a coisa, ou desligar a coisa. Ele não consegue fazer isso. Ele tá numa situação que ele tá desesperado. E aí, isso é até arriscado pra ele, tá? Ele pode começar agora na ânsia de provar que ele ainda tem poder. Ele pode começar a emitir um monte de decisão aqui e um monte de gente em volta dele começa a não acreditar mais. Não vou fazer nada. Deixa parado, deixa quieta a ordem aqui. É bem isso. E daqui a pouco ele tá totalmente desmoralizado. Ele e o próprio STF, no final das contas, né? Desmoraliza totalmente, né? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas às vezes acontece, até em empresas acontece isso, né? Você tem um chefe que já sabe que o cara vai ser demitido, quer arrumar uma merda do cara, o cara vai sair, coisa e tal. Aí o cara te dá uma ordem pra você fazer que vai ser uma coisa chata pra caramba, que vai mexer com um monte de gente. O que você faz com aquela ordem? Você olha pra... Vou botar na casa. Qualquer coisa atrasou, coisa atrasou, não consegui fazer. O cara vai sair. Eu vou quebrar... Vou ficar chato com um monte de gente. Quem acha que isso foi estranhamente específico? Porque eu acho que você já fez isso. Gente, pra cumprir a ordem do cara. E o cara vai sair... Toda a razão. Ou seja, é perda de poder político. É o que tá acontecendo com Alexandre de Moraes. Ele ficou... Ele foi dizimado politicamente. Ele tá acabado politicamente. E o desespero do cara parece ser tanto, porque essa multa aqui cheira a desespero, né? E agora teve outra aqui. O X divulgou uma outra lista. Agora que ele pediu informações. Isso aqui não é bloqueio, não. Isso aqui são informações sobre um monte de gente aqui. E aí o curioso é... O que essas pessoas fizeram? Muita gente tá se perguntando. O que essas pessoas fizeram no final das contas? Porque... Por exemplo, aqui... Essa menina aqui, a Gabriela Labre, né? Ela é uma influencer. Tá aqui o Twitter dela. Ela tem Instagram também, coisa e tal. Enfim, você vê aqui não tem nada. Não tem nenhum Twitter na conta dela. Ela não tem Twitter nenhum. E ela pergunta isso aqui. Olha só. Olha onde meu nome foi parar. Só queria entender porque entrei aqui e não encontrei nenhum Twitter meu. Tá cada vez mais difícil a censura. Aí ela tá dizendo nesse outro coisa aqui que aparentemente ela chamou o Alexandre de Moraes de calvo. Chamou ele de careca. Calvo. Não foi nem careca. Não pode chamar de careca. A gente já sabe como é que funciona agora. Alexandre de Moraes devia estar vendo lá o feed de notícias dele. Ih, caramba. Olha só a menina bonitinha. Uhul. Sabe como é que é homem, né? Homem você olha assim. Os neurônios já vai ali e já olha, né? Ih, caramba. Me chamou de careca. Fiquei chateado. Estranhamente específico novamente. Fiquei chateado. Pessoal do TSE, dá uma investigada aqui que eu acho que tem aqui um caso aqui. Sejam criativos, hein? Sejam criativos aí o pessoal do TSE, hein? Sejam. E aí, aparentemente, estão querendo informações sobre ela, né? Porque querem informações sobre ela. O Alexandre de Moraes pediu de forma judicial com isso daí, né? O que estão pedindo aqui, ó. Identificação. Os dados cadastrais referentes aos seguintes perfis e tal o perfil dela aqui no meio do caminho, né? Olha que coisa absurda. Será que ele ficou chateado? Ela tá imaginando aqui que ele ficou chateado porque chamou ele de careca, né? Porque a única coisa que tinha no perfil dela era chamar ele de careca. Será que é isso, pô? Não pode mais chamar de careca? Não pode chamar mais careca de careca, né? Pô, que coisa. Ô, Xandão, eu sinto a sua dor, cara. Eu sou careca também aqui. Eu não tenho cabelo não, pô. Eu sinto a sua dor. Eu sei que é chato pra... Morram de inveja das minhas mechas. Pra caramba ser careca. Realmente é uma merda. Chore, Xandão. Chore. Mas, meu amigo, faz parte, cara. É isso daí. As pessoas têm opiniões sobre você. E não gostam de você. Tipicamente, não gostam de você mesmo. Então, assim, sobreviva a isso, né? O que ele vai fazer, pô? E vai chamar o Xandão como? Cabeludo? Vamos chamar ele de cabeludo agora, pô? Qual a história, pô? Lustroso. Lustroso pode ser, né? Lustroso. Não. Destromido capilar, né? Pessoa portador de deficiência capilar. Eu acho que tem que ser um nome bacana, assim, pra chamar o Xandão agora, né? Aeroporto de mosquito, coisa e tal. Sei lá. Diz aí. Qual que você acha que seria um nome adequado pra chamar o Alexandre de Careca? Quer dizer, o Alexandre de Moraes. Diz aí nos comentários do vídeo aí. Qual seria um nome adequado? Ilustríssima careca? Parece, né? Lustrosa pra caramba. Vídeo do Ancaps na descrição pra vocês fortalecerem o like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.